Ela também está aqui na telinha do Circula Brasil, a Lola, grande atriz, grande apresentadora, modelo e ela olha toda popozuda falou conosco aqui na telinha do Presença The Best Show e você não pode perder, confere aí, dá seu like, compartilha, manda o link para os seus amigos Presença The Best Show chegando agora na tela Olha, nós estamos no Teleton e eu estou do lado dela Do meu lado Lola, vou cantar uma musiquinha pra ela Noira gelada, vem me consolar Peraí, 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 russa assim gelada nunca, como assim gelada, gente? Pega, 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 gelada Não, mas já, não Pega, 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 calma, pega, gelada, gelada E você aqui na lente, comigo, com Presença Nossa, agora você está me sentindo honrado, meu, agora sim Agora sim, agora está valendo Eu que estou sentindo honrado de estar ao lado O que você está sentindo? Honrado Ah, sentindo? Honrado Aham Eu deixo vocês com esse grande apresentador, Luciano, presente com vocês Um beijo Eu deixo vocês aqui no meu吃 Também E aí AQ